Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos corrigir a quarta meta, ok? Lembrando que eu vou deixar esse slide também lá na Iônica para vocês corrigirem com calma alguns exercícios, principalmente os gabaritos das objetivas. Então, olha só, a primeira coisa que eu pedi é que vocês fizessem a leitura e interpretação de texto do capítulo 24, então da página 4 a 7. A página 4 eram respostas pessoais, então eu não posso corrigir aqui com vocês. Agora, lá na página 7, nós tínhamos o seguinte, vocês tinham o listening na página 6 e o diálogo que foi feito no listening e vocês tinham que fazer uma leitura e interpretação de texto sobre aquele diálogo que foi feito. Então, por exemplo, lá na número 1 What does the band have scheduled for the next day? O que eles planejaram, então, para o próximo dia? Então, they have booked a studio to record their debut album. Na 3 What is the first position for the name of the band? The first position is Rockstuff. Então, todas essas informações pedidas ali nas sete questões estão relacionadas ao texto da página 6. E vocês encontram todas essas respostas lá, ok? Aí nós daríamos uma pulada lá para a página 10 para responder as questões. Eu mandei também um resumo, né? Que vocês fizessem um resumo no caderno. Então, eu vou verificar quando nós voltarmos para essa legião. Não se preocupe. Lá no exercício 1 da página 10, vocês tinham algumas palavras que estavam embaralhadas E aí tinham que colocar na ordem Apenas para fazer uma sentença com coesão, coerência, né? Que expressasse também a preferência. Então, olha o exemplo lá da A I would rather listen to jazz music right now. Lá na B Violins are great, but I prefer the sound of the cellos. Ok? E assim que vai. Lá na 2, vocês tinham que completar o diálogo com a expressão correta. Então, would rather, I'd rather, to, prefer, prefers, would prefer, e assim vai. Olha o exemplo lá da primeira sentença. Do you want to go to the ball tomorrow with me? I would rather not. Lembrando que para recusar um convite, nós utilizamos would rather not. Então, esse deveria ser o correto ali. Ok? Agora, lá na sentença, lá no exercício 3, vocês tinham opiniões e vocês tinham que reescrever as sentenças de acordo ali com o exemplo. Olha só. Por exemplo, lá na A, a situação era E aí vocês tinham que transformar essa sentença em frases que expressassem preferências. My grandmother would rather dance foxtrot than the charleston. E assim vai. Ok? Lá no exercício 4 da página 11, vocês tinham algum erro e tinham que destacar esse erro e corrigi-lo. Por exemplo, vamos lá. Lá na A, Paul prefers playing sports than dancing. Não. Paul prefers playing sports to dancing. Ok? Troca o then por to ali. Ok? Na D, por exemplo, prefer they the beetles over the rolling stones. A frase está faltando o verbo auxiliar do, né? Do they prefer the beetles over the rolling stones. Ok? Agora, pulando lá para a página 13, nós tínhamos exercícios sobre o wish. Lá na 5, tinha uma situação e vocês tinham que fazer uma sentença expressando os desejos ali da pessoa. Então, olha a A. I don't have friends to go with me to the party. I wish I had company to go to the party. Então, a pessoa não tem amigos para ir para a festa. Então, ah, eu queria que alguém fosse, que eu tivesse companhia para ir à festa. Ok? My neighbors make too much noise. I wish they would be quieter. Então, os meus vizinhos são muito barulhentos. Queria que eles fossem mais quietos. Ok? Já na 6, vocês tinham uma situação e vocês tinham que escrever sentenças com I wish and would. Olha o exemplo da A. You are working hard for this school's project. Nobody from your group is taking this seriously. You need help. Otherwise, you won't finish it. What do you say? Então, você tem um projeto e você está fazendo todo sozinho e você vê que não vai ter tempo, a não ser que as pessoas, de terminar, a não ser que as pessoas do seu grupo se mexam e te ajudem. Então, o que você poderia falar? I wish someone would help me finish this project. Eu queria que alguém me ajudasse a terminar esse projeto. Ok? Lá na 7, vocês têm um trechinho da música do Pink Floyd e vocês tinham que responder essas duas questões. In which dance is the verb after which? It is in the simple past. Porque, olha só. I wish how I wish you were. Were here. Were, simple past. Is a singer wish possible in that moment? O desejo do cantor é possível naquele momento? Não. Por que que não é? Porque o verbo wish, porque o wish foi seguido por um verbo que está no passado simples, que expressa um desejo pela situação do presente, que ele desejava que fosse real ali no presente, mas não é, certo? Agora, lá na 8, vocês tinham que relacionar as sentenças com os seus finais. Façam essa correção por coluna. Olha só o exemplo. Então, ali seria C, né? No gabarito. Vamos lá. I wish he were here, but he isn't. Ah, eu queria que ele estivesse aqui, mas ele não está. Na G. I wish Brian could go with us to see corn, but he can't. Ah, eu queria que o Brian pudesse ir com a gente para ver corn, mas ele não pode no momento, ok? E, a partir daí, nós tínhamos perguntas relacionadas ao vestibular, então elas são objetivas, pessoal. Então, aqui fica o gabarito para vocês, tá? Lembrando que é leitura e interpretação de texto, que vocês precisam treinar muito para isso, para o vestibular, ok? E aí, em seguida, eu pedi o caderno mais de vocês. Opa, derrubei aqui. Lá no caderno mais, na página 23, vocês tinham no exercício 1, uma tabela. E vocês tinham que colocar o nome das pessoas ali, que preferiam música clássica, qual era o hobby, esporte, comida, suas preferências. E aí, ficaria Stephen, Dylan, Patrick, Jack e Josh, ok? Lá na B, vocês tinham que completar as lacunas, então, com would rather or prefer, e em seguida traduzir essas sentenças. Então, lá na A, as far as I'm concerned, I prefer silent ways to ostentations virtuos. Então, até onde eu sei, eu prefiro vício silencioso à virtude ostentosa, ok? E assim vai, pessoal. E aí, tínhamos questões lá da página 24 até a 26, com perguntas objetivas, mais uma vez, sobre vestibular. Então, serve aí para treinamento, pelo amor de Deus, não fiquem usando gabarito, tá? Façam esses exercícios. Só quero ressaltar ali a questão número 8, que vocês tinham que fazer perguntas com aquelas palavras que estavam ali. Então, tinha she prefer country music. Does she prefer country music? Lá na B, they rather go by bus. Would they rather go by bus? Ok? E lá na página 26, vocês tinham um texto sobre paladar. E aí, vocês tinham que falar se aquela afirmação ali era verdadeira ou falsa, correta ou incorreta. A super taster prefers spicy food. Uma pessoa que é super taster, ela tem um paladar super sensível à comida. Então, elas preferem, na verdade, comida com menos tempero. Então, significa que aquela afirmação está incorreta, certo? Quem prefere comidas mais apimentadas é o que nós chamamos de subtaster. Ok? E na página 27, tínhamos que reescrever aquela sentença do exercício 11, utilizando o would rather and prefer. Tá? Então, Erica prefers playing the guitar to singing. Erica would rather play the guitar than singing. Certo? Agora, lá na 12, mais uma vez, vocês tinham sentenças com erros. Tinha que destacar esse erro e reescrever a sentença. Então, olha, por exemplo, lá na A. I would rather to stay home and watch a movie on TV. No. Primeiro que nós não utilizamos rather sozinho, né? Então, tínhamos duas opções. I prefer to stay home and watch a movie on TV. Or, I would rather stay home and watch a movie on TV. Ok? E depois disso, a partir do exercício 13, eram exercícios objetivos de vestibular. Então, segue aí o nosso gabarito, tá? Mas eu preciso que vocês façam esses exercícios. E, por último, eu deixei um link pra fazerem exercícios sobre o wish e only. São exercícios bem rapidinhos. A primeira parte, vocês tinham que falar se aquelas sentenças expressavam um desejo ou um ressentimento. Um ressentimento, eu não lembro. É regret. Então, olha só, A1. I wish I could fly. Ah, eu queria poder voar. Isso é um desejo, certo? Agora, na 2. If only she had seen the doctor earlier, he could have saved her. Ah, se ela tivesse ido ao médico antes, ele poderia ter a Tila salvado. Ok? Então, isso é uma expressão, assim, de ressentimento. Regret. Certo? E, na segunda parte do exercício, vocês tinham que escolher a resposta correta que completasse a sentença de acordo pra expressar um desejo. Olha só, o que a gente tem que lembrar. Quando estamos falando de desejo, se a primeira parte da nossa sentença está em um determinado tempo, a segunda parte que expressa esse desejo, ela está no tempo anterior. Como assim? Olha só, na A. Alice didn't get a good grade. Então, Alice não conseguiu uma boa nota. She wishes she had worked harder. Ela queria ter estudado mais. O que acontece aqui, ó? Ela já, a situação aqui no presente, já é ruim. Ela já, ela conseguiu uma nota ruim. Ela deseja uma situação lá no passado, que ela não pode mudar. Então, nós utilizamos o past perfect. Agora, na B. Tom likes football very much. He wishes he became a professional football player. Então, o Tom, ele gosta muito de futebol. Ele deseja que ele virasse ali um jogador de futebol profissional. Certo? A primeira sentença, ela está no presente. Então, a segunda, eu utilizo o meu verbo no simple past. Certo? Pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam corrigindo, fazendo as tarefas, não utilizando o gabarito, por favor. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, ok? Só me mandar mensagem. Se cuidem. Espero vê-los em breve. And see you. Bye, bye.